E aí galera do canal, Fábio Fitness Beleza, galera eu vou fazer esse vídeo muito curto Tô gravando a câmera frontal, tá de noite pra caramba, bem de chegar do treino Cara, o pessoal perguntando no TikTok direto pra mim, cara, como eu sei se eu posso usar trembolona ou não? Esse vídeo vai ser o mais curto possível, você já tem uma namorada? Suponha que você chega em casa e ela tá te traindo com o seu melhor amigo E o que você vai querer fazer? Opção A, você vai bater nela e nele Opção B, você vai tacar fogo nela e nele Opção C, você vai encher os dois de tiro, tacar fogo nos dois e esconder o corpo Se essa for a opção, não use E a opção D, você vai terminar e ficar de boa Se a opção D for a sua, é a única que você pode usar, você é um cara calmo e controlado Caso você não marque a opção D, não use, não Principalmente se você marcar a opção C, fique longe Porque as suas tendências de violência vão se multiplicar por 20 ou 30 Então se você é um cara um pouco violento, você vai ficar 20 vezes mais violento Se você é um cara intolerante, você vai ficar 20 vezes mais intolerante Então você se torna um babaca completo usando o trambolone Eu digo isso por experiência própria Eu uso, eu fico irreconhecível Por exemplo, eu começo a ouvir tudo alto Eu começo a virar um babaca Literalmente um idiota imbecil Tem um nojo de mim usando isso Então eu decidi não usar mais, eu não quero mais isso pra minha vida E eu acho que ninguém merece ter contato com uma pessoa tão tóxica quanto eu Quando eu faço uso dessa merda É boa, ajuda a secar, ajuda a tudo Mas não use mais Quer dizer, não uso mais E é sério Quando eu quiser fazer um cutting, eu uso o Masteron Trembo Costano Trembolona, nunca mais Nunca mais mesmo Só se eu estiver isolado do mundo Viajando fora por um tempo Eu saiba que eu não vou afetar ninguém Porém, ainda assim, eu posso afetar pessoas Porque elas vão me mandar mensagem E eu vou responder de forma diferente do que eu sou Igual aconteceu várias vezes que eu estava usando As reações que você tem durante o uso da trembol Não são reações de você, você, você São reações de você alterado 20 vezes mais babaca do que o normal Pense nisso Você pode estagar seu namoro Você pode estagar uma amizade de anos Você pode estagar seu emprego Perder o emprego Você pode Terminar um relacionamento que você nem começou ainda com uma garota Porque você está usando trembol E você virou um babaca Ela acha que aquela pessoa é você Sendo que Aquele não é você Aquele é você trembolizado Então Fica a dica Não ache que você não vai ser afetado Não ache que o ml não vai te deixar nervoso Cara, o ml destrói você Tu fica completamente louco com o ml só De acetato E se vai, o enantato é fraquinho Vou usar duas vezes por semana Não bate não É, foi o enantato que me deixou louco Quase me fez fazer uma merda gigante Então Fique longe da trembo Isso não é uma coisa boa É uma droga feita para estimular a agressividade Para aumentar a agressividade do homem Em mais de 10 vezes Então Você sabe que é um remédio de pessoa Que não pensa muito bem Pessoas que não convivem em sociedade Enfim Esse é o meu vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Tamo junto Abraço um beijo Tamo junto Tchau Tchau Tchau